Ele, o maior dinheiro é fudido Então, aqui vou te falando Se liga que o papo é conhecimento E aqui eu tô constando, eu tô te ganhando E aqui tu é um moleque, tu tem 12 anos E eu apenas um ano de rap Irmão, aqui eu vou te dizendo Se liga mano, que agora eu não tô contradizendo Eu vou te induzindo ao rap E vou chegando agora, mostrando que tempo Aí tá se mostrando aqui o tempo aqui no flow E tá se mostrando aqui o teu tempo Porque eu acho que o teu tempo parou Eu já mostro aqui, eu já invoco os demônios O teu tempo parou, o look chegou Eu não sou Cronos Eu tô parando na base Eu chego na rima porque eu não acho que eu não sou o Kamikaze Eu chego e já posto o style E chego a obra-prima do que MC Kamikaze Porque você assassina quando fala a própria rima Eu vou chegando e agora pra tu é só lamento Porque eu paro o tempo pra poder te matar bem lento Eu amo a tua vida Eu te ataco no rap Tua morte vai ser dolorosa e sofrida Não sofrida como? Que eu acho que teu rap é xingling Tu nunca pararia o tempo Se eu tivesse com o flow lido e clink Caga! Parar do tempo e ficar sem tanto tempo E terminar se ficando morto Então, aqui Você tá panguando Que nem o controle de clink Você ganhar de mim é só um sonho Eu vou te ajudando o meu parceiro E vou falando É só um sonho Ou tu não viu no final do filme Que o cara tava sonhando Eu vou chegando e arrastando a tua cabeça na pista Simplesmente minha rima aqui tá brava Que teu pescoço já degolou Islã já sei com a camisa que simplesmente dá artefato Mas eu faço a arte Mata a Islã, hoje isso é fato Se liga no flow, eu já chego na rima Minha rima não trava Artefato que vai morrer com a própria arma na camisa Encaixo já na brisa Se liga, eu chego no flow e arreio tua brisa O compromisso visa E o que já te avisa Não passo de frente, não é morte De ponto 30, de 40, de globo Aê, vou chegando então Se liga nesse flow com passa Ficou sem, sem ideia E soltou a rima de faixa Vou chegar na rima de faixa Soltou a rima que faixa Soltou pra mim na batalha Eu vou chegando, meu parceiro No improvisado Se liga que esse bicho aí Nem tem o mestrado Nem o doutorado E nem é conceituado Pode crer que na rima Eu tô formado Tô conceituado e pós-graduado Até eu aqui já cheguei e acreditei Eu quase que acreditei Mas eu pensei que era só sonho No flow e tu falasse que era tudo isso Mas no resto chega na batalha Nunca mostra o teu corpo pra mim Eu mostro que nesse freestyle look É o menininho Ele tá sonhando tanto Tá contando, carneirinho Vou chegar E eu vou cumprir Quantos carneirinho falta Pra eu te botar pra dormir Então eu vou te mostrar Que o carneiro não importa Chegado aí Conceito e trezentos carneiro E continua ainda acordado Continuo acordado O único carneiro que o teu vinho Pois não O carneiro tosado Aqui é kamikaze Pra eu te botar pra dormir Só preciso de flow Conceituamento e uma bobagem Vou te falar quase que não sai Mas hoje eu sou só do flow louco E uma rímelho que cai Ooooooo Ooooooo